Por que não se opera essa metástase do fígado há dois anos? Câncer de intestino tem uma particularidade. Em geral, quando a doença produz metástase, ou seja, ela saiu de um lugar e foi para outro, foi só no intestino, migrou pelo sangue e foi pelo fígado, em geral essas doenças a gente não consegue eliminar por completo com cirurgia. Não adianta a gente operar o fígado, isso é uma par das vezes, tá? Não consegue operar o fígado e o intestino e curar? Porque pode ser, isso é uma possibilidade grande aliás, de que existam outros pequenos pontos longe dali e que com o tempo eles venham a aparecer. Então a gente vai fazer uma cirurgia, que é um procedimento arriscado, arriscado não, mas é um procedimento que se você não fizer não tem risco nenhum, apesar de ser seguro é um procedimento que tem que cortar a barriga e tal. Então você faz um procedimento, tira um pedaço do fígado, tira um pedaço do intestino e aí ele ali a três meses aparece em outro lugar. Você fala, pô, pra que que eu operei, pra que que eu tive essa dor, esse desconforto, se agora eu vou ter que voltar a fazer medicamentos. Então, na maior parte das vezes, a gente não opera ou a gente não recomenda cirurgia nesses casos, porque pode ser que essa doença volte em outro lugar, tá? Então essa é uma questão. E a pessoa pode ter que fazer medicamentos de qualquer maneira. A outra questão é o seguinte, existe a contrapartida. Câncer de fígado, às vezes, se ele tem a localização favorável, e ele está estável por um longo prazo, pode ser que a cirurgia seja interessante. Porque quando ele está em uma localização fácil de operar e que ela não apareceu em lugar durante muito tempo, pode ser que não tenha doença em outros lugares. Então, é uma questão que não tem muita resposta e é uma resposta difícil. O que eu te recomendo é, se você está nessa situação, converse com seus médicos. Veja assim, por que que eu não opero? Tem chance da doença estar à distância, se operar? Tem chance de curar, se operar? Quais são os riscos, quais são os benefícios? Não tem resposta certa aí, tá? Tem que conversar com seu médico direitinho e ver qual é a melhor conduta.